O Sincor, Sindicatos Corretores de Mato Grosso, tem feito na nossa gestão um foco voltado para essa preocupação de colocar o nosso profissional corretor de seguro que atua em nosso estado, ligado e linkado com as companhias seguradoras para que venham dar aqui a oportunidade para os profissionais corretores de seguro distribuírem o seu produto nesses novos nichos de mercado que começa a ser aflorado aqui em Mato Grosso. Hoje a busca por produtos diferenciados no segmento de seguro em função dessa economia onde exige que cada empresário, cada setor, gaste o seu dinheiro mais acertadamente tem exigido que busquem garantias diferenciadas até então do convencional. O desafio do nosso Sincor é trazer essa oportunidade para que esses corretores que aqui atuam tenham acesso a esses produtos. Nós temos uma grande parceria da Escola Nacional de Seguro, a Funenseg, que tem trazido para nós e dado à disposição palestrantes que diversificam suas palestras voltadas para esse novo nicho de mercado e também para essa nova postura que exige do corretor de seguro uma mudança. É um reconhecimento que nós fazemos a todos os profissionais corretores de seguros, gerentes de companhias seguradoras e seguradoras que prestam por excelência um serviço à população do estado de Mato Grosso. No dia 17 de novembro estaremos concretizando esse evento e convidamos todos os corretores do nosso estado para que venham participar conosco. Os grupos seguradores que nos apoiam estamos imensamente gratos e contamos com todos vocês para o nosso Troféu Paiaguais no dia 17 de novembro. O corretor de seguro, venha para o sindicato, dos seus estados, de Mato Grosso principalmente, participa, venham trazer para nós representatividade. O corretor de seguro precisa estar muito presente nos seus estados, nos seus sindicatos para que nós possamos ter força e fazermos com que esse mercado seja cada vez maior. O corretor de seguro, venha para o nosso grupo, 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 venha para o 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 grupo, venha Legenda Adriana Zanotto